A potência sempre foi sinônimo de rebeldia. Não basta fazer sucesso aqui no Barretão, não, tem que fazer história. E a Han e a Impacto Prime fazem duas potências juntando forças em Barretos 2023. A Han é mais uma vez a picape oficial de Barretos. Han e Barretos, duas potências que fazem história. idade de reivindicado. A Han é mais uma vez que a gente vê em Barretos. E